Se recordar é viver, a partir de agora você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Levou para o meio da área, preparou, rolou para o Josué e deixou, bora passar, aponta, tirou gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os três fios de cima do estádio ali e cortou a luz no instante. O ambiente era muito pesado, a emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol. No mesmo tempo, estava 2x0, eu e o Ed, fomos para o Vechar, aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos para o campo ganhando de 5x2. Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu, e chutou. O destino seria ingrato se não reservasse a Zé Henrique a carreira de jogador de futebol. Nascido em Goiânia, Zé Henrique é filho do lendário Sisquinho, craque do futebol goiano com a camisa do Goiânia. Além do pai, a veia futebolística da família se estende ao tio Gilberto, zagueiro habilidoso, e ao irmão Luizinho, que era meio campista. Filho de mineiros de Tupaciguara, Zé Henrique foi batizado em homenagem a José Henrique da Veiga Jardim, um baluarte do Goiânia Esporte Clube, responsável por trazer Sisquinho para a capital goiana. Ponteiro de categoria, Zé Henrique tem seu nome consagrado no Onésio Brasileiro Alvarenga. O jogador ajudou o Vila Nova a conquistar o tetracampeonato no fim da década de 1970 e início de 1980. Foi artilheiro duas vezes do Goianão e tem seis títulos no total, um deles com a camisa do Atlético Goianiense. Zé Henrique é um sujeito simples, que traz consigo um pouco do jeito mineiro de seus pais. A simplicidade de sua formação nos campinhos de terra da capital goiana, quando ele ainda respirava ares interioranos. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, quer saber as histórias de um personagem que já conquistou seis títulos goianos. Estamos falando de Zé Henrique. Por Zé Henrique. Quem é Zé Henrique? Uma pessoa que vive a vida simples, na correria do dia a dia, tem uma família muito maravilhosa, quatro filhos, uma esposa maravilhosa. E está todo mundo formado, levando a vida. Eu acho que a gente tem que continuar a vida maravilhosa, você tem que saber desfrutar dela. E tranquilo, um cara tranquilo. Fiz bastante amizade no futebol, tenho vários amigos e tudo isso surgiu do futebol. Hoje conhecemos o Zé Henrique, o José Henrique, grande jogador do Vila, principalmente, mas do Cruzeiro, do Atlético Goianiense. Mas como foi o Zé Henrique, filho, criança, infância, aqui em Goiânia? É, infância, assim, os meus pais são mineiros, são mineiros, né, de Tupaciguara, vizinho aqui, do Triângulo Mineiro. Meu pai foi jogador, como todo mundo já sabe, daquela época, quem acompanhou o futebol mais antigamente. Meu pai veio para Goiânia através do José Henrique da Veiga Jardim. Por isso é que o meu nome é José Henrique, em homenagem ao José Henrique da Veiga Jardim, que foi um baluarte aí no Goiânia. Trouxe meu pai para cá e é que ele formou a família dele, foi vereador em Goiânia, entendeu? Ganhou vários títulos pelo Goiânia, uma pessoa humilde, honesta, que todo mundo conhece. Todo mundo, pelo menos, quando ele em vida, sempre quando a gente conversa com alguém que teve uma amizade com ele, sempre elogiou ele, a maneira dele ser, um homem de caráter, entendeu? E soube criar os filhos, assim, nessa humildade, honestidade. E foi levando. Quando eu não cheguei a ver ele jogar, entendeu? Porque eu era muito pequeno, que eu não cheguei a ver ele jogar. Mas todo mundo fala que foi um grande jogador aqui no estado, jogou na seleção goiana. E foi um ídolo aí no Goiânia. Eu acho que foi, não sei, seis vezes campeão pelo Goiânia. Meu tio também, quando veio para cá, o Gilberto também jogou no Goiânia, entendeu? E essa turma aí do Homero, o Foca, nesse time do Goiânia que antigamente era imbatível aqui no estado. Zé Henrique, então, assim, o futebol, a bola, o esporte, ele sempre teve muito presente na sua vida, né? Porque seu pai era jogador, seu tio também era jogador. Então, assim, praticamente você já cresceu ali às margens dos campos. Não, 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 foi assim. Mas, assim, se eu falar isso, o povo vai achar que é... É porque Goiânia antigamente era uma cidade pequena. Goiânia foi uma cidade que cresceu aí de 30 anos para cá, pô. Eu, quando eu tinha 16 anos, o setor Bueno, o setor Oeste, a Serrinha, era tudo terra, entendeu? E Goiânia era uma cidade pequena. Assim, o meu pai nunca me entusiasmou em jogar bola, nunca me levou para treinar em nenhum time. Eu fui através de amigos. Amigos, o Paulo César jogou no Vila, o Betim, o Zé Belo, o filho do capitão. Eles eram todos amigos, entendeu? A gente era todo amigo, encontrava direto, sempre e teve uma época em 75, a gente era tudo amigo, assim, de criança mesmo, de bater papo, o Zé Belo, o Paulo César, o Betim, jogava tudo no Vila, foram campeões juvenil pelo Vila em 74, 75. E era vizinho nosso, o Zé Belo não, o Zé Belo morava no bairro popular e a gente nasceu no setor universitário, então tinha lá o Betim, o Paulo César, então eles jogavam no Vila, foram campeões no Vila em 74 e 75. E através deles, o índio era o treinador do Vila, não sei se vocês lembram do índio, o índio era o treinador do Vila e no final de 75 eles falaram, não, vamos lá no Vila fazer um teste lá. E foi eu, meu irmão, eles levaram antigamente, aí nós fomos aprovados lá e pegamos e continuamos, assim, através do meu pai dele levar, não, assim, porque foi de amigo, porque antigamente tinha muitos campos em Goiânia, tinha muitos amigos, assim, conhecidos e levou lá e fizemos o teste, passamos, aí eu continuei. Seu pai, o Sirineu Gonzaga, o Sisquinho, como ele foi conhecido no mundo do futebol, foi um dos grandes artilheiros, né, com a camisa do Goiânia. E quando você começou a carreira, ou quando foi colocado dentro desse mundo do futebol pelos amigos, muitos chegaram a dizer assim, ah, você tem essa característica do seu pai, porque você disse que não assistiu, não acompanhou os jogos do seu pai. Você foi dito assim, tem alguma característica sua que lembra do seu pai? Eu acho que não, acho que pelo que falo do meu pai, eu acho que não tem característica nenhuma, entendeu? É porque o meu pai, segundo o pessoal falava, ele era um meia, daquele estiloso, que, entendeu? É habilidoso, tocava muito bem a bola. E eu não, eu sempre fui um jogador de explosão, entendeu? As posições eram diferentes, eu jogava de ponta direita, era aquele negócio de pegar a bola. Agora, meu pai não. Quando eles falam do meu pai, eu imagino ele assim, o quê? É um jogador de meio campo, aqueles dez que tinha antigamente, que sabia organizar o meio campo. Isso é o que o pessoal sempre falava dele, assim, eu sempre tenho aquela imagem, porque depois você vai jogar bola, aí você tem aquela imagem de como ele poderia ter jogado. E todo mundo sempre falou maravilhas dele. Então, as características, realmente, nem eu e nem meu irmão, acho que não puxou nada a ele, né? E você falou que não viu o seu pai jogar, não tinha características semelhantes, mas como é que era a relação de pai e filho? Ele nunca te incentivou a mexer com futebol? O meu pai, acho que ele tinha, assim, uma cabeça boa, entendeu? Porque a gente que viveu no futebol, assim, se um filho meu fosse jogar bola, entendeu? Nenhum jogou, assim, um jogou, mas se fosse jogar, eu ia dar a orientação. Ele dava a orientação, não como eu deveria jogar, entendeu? Ele dava a orientação assim, o que, você entra em campo, você vai fazer aquilo que der na sua cabeça, você vai ter sua credibilidade, assim, agora cobrar. Ah, eu falei, assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Nunca falou, nunca falou, nunca deu pitaco, entendeu? Ele só orientava nesse sentido, não. Você sabe jogar assim, então você vai jogar assim. O que ia acontecer na hora do jogo, que vir na sua criatividade, você faz tranquilo, porque o seu jogo não tem como mudar, entendeu? Como é que é o negócio? Então, ele só orientava nesse sentido, não orientava naquele sentido de quando você joga bola, que eu vi muitos jogadores, entendeu? É quando eu jogava bola, o pai ia lá, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, entendeu? Até estragava o jogador. E nesse sentido, ele nunca falou nada. Ele ia no campo, assistia o jogo, eu chegava em casa, ele não comentava. E seu tio, Gilberto? Ah, meu tio já era, já me encontrava na rua, porque meu tio jogou no Goiânia um tempo, depois ele foi pro Atlético Mineiro, assim, naquela época, né, jogou um tempo lá no Atlético Mineiro, eu quando ele ia lá em casa, aí me dava esporro, né? Aí ele era totalmente diferente, mas eu levava tudo da brincadeira, assim, deixava rolar. Aí falava, não, tem que ser assim, meu tio já era mais, entendeu? Já pegava mais no pé, mas não era tanto, assim, também, não. E quais que eram as características que você se lembra, assim, de falar do futebol dele, no caso? Também eu não vi jogar, assim, eu vejo, assim, era um zagueiro, ele jogava de zagueiro. Era um zagueiro habilidoso, isso, entendeu? Habilidoso pra caramba, tanto é que ele foi lá pro Atlético Mineiro, não ficou lá, porque naquela época o futebol era mais amador. E ele gostava de uma noite, gostava de uma boa vida, entendeu? E ele não quis ficar lá jogar, mas, assim, jogadores que jogaram com ele falam muito bem, era um jogador habilidoso, um baita de um zagueiro. Zé Henrique é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, e daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Biografia, os personagens da nossa história. Sirineu Gonzaga, desportivamente conhecido como Cisquinho, nasceu em Tupaciguara, Minas Gerais. Ele se mudou para Goiânia na década de 40. Na cidade, ganharia o status de um dos maiores jogadores do futebol goiano daqueles tempos. Cisquinho defendeu dois clubes da cidade, o Atlético e o Goiânia, onde brilhou intensamente. O atacante também era nome certo na seleção goiana de futebol. Depois que encerrou a carreira, Cisquinho tentou ser treinador de futebol. Não deu certo. Mesmo com o insucesso, a família Gonzaga seguiu representada nos gramados goianos. É que o craque é pai dos jogadores Luizinho e Zé Henrique, que defenderam o Vila Nova. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o Garrincha e preparou para dar um carrinho nele. E ali estava cheio de gente. O Garrincha enxugutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá. Porque ele fora de campo, né? A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer e relembrar a história, os fatos e a carreira de Zé Henrique, ponta direita do Vila Nova. O futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas colatex, pintando com arte e ajudando a resgatar a história do futebol goiano. Gerli Azer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Zé Henrique, quais são as primeiras lembranças que você tem lá do Vila? Quando você chegou para jogar no Vila, ainda no juvenil, que hoje acabou se transformando em juniores. Mas quais as primeiras lembranças que você guarda dessa época? Eu lembro assim, a época que eu cheguei no Vila, eles estavam reformando o Onés Brasileiro da Varenga lá. Então o Vila não treinava lá, não tinha o Onés Brasileiro da Varenga, mas era só o campo. Aí depois eles estavam fazendo arquibancada ali, fizeram o campo igual é hoje. Então a gente treinava. Era muito difícil, a gente treinava. O primeiro treino meu no Vila foi lá no quartel, lá em cima, no setor universitário. O juvenil. E depois nós já chegamos a treinar até em campo de terra. Assim, quando eu estava no juvenil, em 76. É porque não tinha campo de grama para treinar, entendeu? Muito pouco. Então, é como eu estava reformando o Vila lá, a gente treinava em Trindade, em Guapó, e ia nessa cidade, o Onés ia lá pegar, na cidade de Jardim tinha uns campos ali que nós treinávamos muitas vezes lá, campo de terra mesmo, o juvenil do Vila. E era a mesma coisa, o pessoal gostava de jogar bola naquela época, nem importava com isso, não tinha reclamação, não tinha nada, o pessoal queria jogar. Então, aí depois quando inauguraram o campo lá, reformaram o campo, aí começou a estabilizar, começou a melhorar, aí eles deram uma estrutura melhor. E quais conquistas você se recorda dessa época das categorias de base do Vila? O Vila foi em 76, porque logo em seguida, eu entrei no final de 75, aí essa turma lá, vamos supor, o Paulo César, o Betinho, o Chatuba, o Zé Belo, o Toninho Aguiar, esse pessoal tudo, eles tinham estourado a idade, eles foram campeões e tinham estourado a idade. E aí nós fomos, aí formou uma outra equipe, entendeu? O Índio estava lá na direção, depois o Índio saiu logo, entrou o Gentil Queiroz também, que revelou muitos jogadores, foi treinador do Goiânia, só mexia com categorias de base. Aí montou o time lá, aí começou uma almoçada nova, aí veio o Romulo, o Gabriel, o Erton, o Romeu, que jogou no Goiatuba, o Zé Luiz, o Candim, o Miguelzinho, o Carlinho, irmão do Breno Mário, que era diretor, o Carninho jogou, era um meia, tinha o meu irmão, o Natan, o Piá, um setravante muito bom também, o Jair, um ponto esquerdo, e formaram um time de base muito bom, aquele que foi que deu o começo ao teto da Campeonato do Vila, que revelou que jogadores, depois chegou o João Francisco, né, pra treinar o profissional em 77, gostava muito, é muito de categoria de base, e o João Francisco foi aproveitando essa almoçada toda. Foi quando surgiu aquela estrutura do Vila que foi conseguir o teto da Campeonato, aí depois surgiu o Valdo, o Timora, depois da nossa reunião surgiu o Valdo, o Timora, que logo no ano seguinte entrou pro Juvenil do Vila, e subiu eu, o Luiz, o Zé Luiz, o Candim, o Miguelzinho também, subiu, é profissional, aí fez aquela base que foi até tetracampeão. Zé, e a gente tava conversando antes, e você falava que você foi artilheiro, né, no Juvenil do Vila Nova, aquela última categoria antes de chegar no profissional. O quanto isso foi importante pra você ter conquistado o título, ter sido artilheiro, e subir nesse acesso ao profissional? Eu acho que foi assim, é como eu falei agora há pouco, é o seguinte, o Vila, a partir de 76, o Vila criou uma estrutura do Juvenil, e o grande benfeitor disso, querendo ou não, foi o João Francisco. Porque o João Francisco, quando chegou em Goiânia, ele veio do Cruzeiro, veio de centros maiores, ele chegou montando uma estrutura mexendo com o quê? É o que os clubes depois deixaram de fazer, entendeu? O Vila subiu aqui, porque a gente treinava, o Júnior do Vila treinava junto com o profissional. A gente ia treinar, treinava o time profissional contra o time de Júnior. O João Francisco gostava de fazer isso, por quê? Porque você ia se adaptando, é porque querendo ou não, existe uma diferença, existe uma diferença você sair do Júnior, e nós não, nós estávamos acostumados a treinar, o coletivo do Vila era profissional e Júnior. Entendeu? Era tipo um jogo, e o nosso time no coletivo dava trabalho, ganhava do profissional em alguns coletivos, e os caras já chegavam e ficavam grilados, o profissional, mas tudo bem, na paz, mas tudo bem. Mas aí, você ia criando aquela experiência de como ia ser um jogo profissional. E o João Francisco gostava muito de fazer isso. É coisa antiga? É, mas treinava que a gente ganhava coletivo do profissional de 3x0, 3x2, e eles ficavam grilados. Chegava junto na agenda e nós não estávamos nem aí, entendeu? Porque o João Francisco, você ia criando aquele crime, entendeu? E quando esse pessoal subiu, já não sentia tanto, por quê? Estava acostumado. É porque, querendo ou não, há aquela transição, entendeu? É do caso do Júnior, pô, é no profissional, e a pegada é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, a gente já estava acostumado a esse embate. Era coletivo com profissionais, todo coletivo do Vila era profissional, o time titular é profissional, o time titular é do Júnior. Aí depois ia jogar os que estavam na reserva, assim, aí formava aquela coisa que todo coletivo, e o João Francisco deu muita ênfase nisso. Então, quando a gente subiu, a gente não sentiu tanta diferença, entendeu? Aí foi por isso que montou a estrutura. Aí o Vila fazia o quê? Em 77, o Vila foi campeão, já tinha um time bom, formou um time bom. Aí em 78, saiu aquela... O Vila praticamente mudou o time dele todinho. Ficou praticamente quem em 78? O time de 78 era quem? Era o Jorge Vitório, era o Nenê, jogou um loirinho, jogou no Vila, o Jorge Fernandes, era o Donizete também, que até veio junto com o Roberto Oliveira na época, era o Carlinho, era o Humberto Ramos, Toninho Almeida, era craque, era só time bom que dava aquela época. Por quê? Porque naquela época não tinha... O jogador brasileiro não ia para fora. Então a concorrência era muito grande. Seria a mesma coisa hoje de você pegar todos os jogadores que jogam fora do Brasil e pô aqui, porque antigamente não tinha. Não tinha. Hoje aparece gente lá fora que você nunca nem vê falar, estoura lá, aparece lá. Entendeu? E antigamente não ia para fora. Então a gama de jogador aqui no Brasil era demais. Então o quê? O Toninho Almeida, o Humberto Ramos, todo mundo conhecia. Era craque a nível nacional. Entendeu? Aí depois saiu essa turma toda. E não ficou nenhum desse time. Aí o Vila modificou todinho. O campeão de 78 já era um time totalmente diferente. Já era o Valdo, que subiu do Júnior. Contrataram o Modesto. Era o Zé Luiz, o quarto zagueiro. Candinho, lateral de esquerda, tudo Júnior. Era quem? Luiz Dario, Roberto Oliveira. Trouxeram o Danival. Os uns de 77 que ficou foi o Roberto Oliveira e o Luiz Dario. Não sei se jogou o time de 77. Roberto Oliveira. Aí depois era eu, o Tulica, o Paulinho. Entendeu? Então o Vila mudou o time dele, mas tinha essa base do Júnior. Aí que... Isso aí foi tudo coisa do João Francisco. Ele tinha essa base, treinava. O pessoal já tinha um contato com o profissional. Então quando o pessoal subiu, ninguém sentiu nada. E sua estreia, sua estreia, sua estreia, que imagem você tem da sua estreia no profissional? Eu lembro, eu lembro uma vez, eu lembro dessa imagem que eu tenho na minha cabeça, sabe o quê? É porque a primeira partida no profissional foi o Chico Frazão. Era o treinador do Vila. Ficou pouco tempo no Vila. E foi jogar um amistoso Vila e Ceúbe. Ceúbe. Brasília. Não, foi no Serra Dourada. É, o Ceúbe de Brasília. Aí o Chico pegou, falou, não, Zé, que você vai jogar hoje. E me levou. Entendeu? Me levou, foi o... Eu nem lembro do placar. Mas aí jogou Vila e Ceúbe aqui no Serra Dourada. E o Chico, ele já me conhecia há muito tempo, entendeu? Ele falou, Zé, agora já chegou a sua hora. E me colocou. Aí depois o Chico saiu, depois foi ter um jogo em Mineiro, já pela primeira. Aí o Chico já tinha saído. Aí chegou o João Francisco. Aí teve o jogo em Mineiros. O primeiro jogo foi Vila e Mineiros. Ela é em Mineiros. Aí até eu joguei e quebrei o pé nessa primeira partida, entendeu? Assim, eu tive uma torção lá que teve uma fratura. Não chegou a quebrar assim, mas teve aqueles trincados e aquelas coisas. Aí eu já fiquei fora depois de muita partida. Mas aí começou. A gente já tinha a convivência, o profissional e o Júnior, entendeu? Já tinha essa coisa. Então foi por isso que o Vila conseguiu a ser tese campeão. Porque fez essa base estrutural. E naquela época que você jogou no Vila, o Serra Dourada era um estádio recém-inaugurado, né? O Serra Dourada, assim, estava com a fama toda no Brasil, todo. Como que o jogador goiano se sentia jogando o Serra Dourada naquela época? Você se sentia especial, vamos dizer assim? Você vê aqui, quando inaugurou o Serra Dourada foi em 75. Eu me lembro muito bem, porque eu fui no jogo. Eu nem jogava bola. Eu nem jogava. Em 76, no ano seguinte, eu já fui a estileta do Júnior no Serra Dourada. Os times jogavam na preliminar, né? Aí já era um sonho, né? Porque, assim, em 75, o que? O Serra Dourada foi em março, parece. É de 75. Eu estava lá no campo, vendo tudo aquilo ali. Eu nem imaginava jogar bola. É porque eu entrei para o Vila no final de 75. Aí em 76, nós já... Aí eu já estava jogando no Serra Dourada. Nós já fomos campeão de Júnior. Já foi a estileta do campeonato. Entendeu? Então foi assim. Foi uma coisa muito rápida, né? Zé Henrique, contando várias de suas histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Na sequência, nós vamos entrar de cabeça nessa sequência de quatro títulos que você viveu com a camisa do Vila Novo, tetracampeonato. Combinado? Combinado. Zé Henrique, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Gerlieser Paulo e Vinícius Tôndolo. E o Futebol de Goiás volta já. Linha do Têpeno. 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 Década de 30. No dia 2 de novembro de 1939, a diretoria provisória da Liga Goiana de Esportes foi aclamada em reunião. O presidente escolhido foi João Teixeira Álvares Júnior. A Liga Goiana de Esportes era um órgão que corresponde ao que representa hoje a AGEL, Agência Goiana de Esporte Lazer. Década de 70. No dia 2 de novembro de 1977, o Goiânia recebeu o Vasco da Gama no estádio Serra Dourada, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. E foi goleado por 6 a 2. O Goiânia de Beneataíde teve em campo Carlos Alberto, Dagoberto, Lula, Cláudio, depois Marinho, Alberto, Bil, Piorra, depois Rogério, Sidney, Natálio, Heber e Gustavo. Os gols do Galo foram marcados por Bil duas vezes. Roberto Dinamite, Geraldo, Orlando, Elinho, Wilsinho e Zandonayde marcaram para o Vasco da Gama. Década de 90. No dia 2 de novembro de 1997, o Goiás foi até o Palestra Itália em São Paulo e arrancou o empate do Palmeiras por 3 a 3. O lateral esquerdo Marquinhos fez dois gols para o Goiás e o atacante Dio fez o outro. Heidner ainda foi expulso. O Goiás era treinado por Amado Bucari e jogou com Kleber Guerra, Wilson, Índio depois Josué, Marquinhos, Altair, Túlio, Heidner, Betinho depois Aluísio Chulapa, Alex Dias, depois Tax, Dio e Fernandão. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe em sua edição de hoje, Zé Henrique. Participou do tetracampeonato do Vila Nova entre os anos de 1977 a 1980. Depois de uma saída, voltou a ser campeão com o Vila Nova em 1984 e conquistou o seu último título goiano vestindo a camisa rubro-negra do Atlético em 1988. E sobre essas histórias, começando, Zé Henrique, por 77, 78, 79 e 80. Por que o Vila foi tão predominante, tão superior em relação aos demais adversários? Eu acho que foi mais assim, aquele trabalho de base que fez e uma outra coisa. O Vila era uma coisa diferente na época. Até hoje ainda é, depende da situação do time. Porque você vê aí, o Vila ganhou três partidas aí quando a portuguesa já deu 15 mil. Eu acho que a diretoria, a coisa, tinha que montar um time bom porque o Vila, o Vila tanto na cabeça, o futebol goiano é outro. Até pra vocês, até pra todo mundo, pro torcedor, só vai ver falar em futebol, entendeu? Por que? E o Vila, antigamente, a torcida que tinha, os jogadores souberam chamar a torcida pra eles. Como? O elenco era unido, o pessoal pegava firme mesmo, entendeu? Então, isso aí, você entrar no campo, no Vila, o Vila impunha respeito. Por quê? Era um time de torcida, tinha time que tinha medo de jogar com o Vila. Tinha medo de jogar, isso aí assim, medo assim, era no sentido assim, tinha receio, tinha coisa, o Vila chegava, o pessoal impunha, entendeu? Impunha. E a união do grupo, o Vila era uma família, era uma família como um time quando é de massa. Você vê, você pode ver até hoje, o Corinthians quando engrena, um Flamengo quando engrena, teve sua fase, o Corinthians, entendeu? Esses times de massa, quando engrena, é difícil segurar, entendeu? Por quê? Porque joga junto com a torcida, entendeu? Joga junto com a torcida, e a torcida leva isso. E quem passou pelo Vila, o Vila chegava lá, o Vila sempre foi isso aí, aberto, porque um time de massa tem que ser aberto, entendeu? Era aberto, os jogadores sabiam, sabiam que tava ali, da responsabilidade de cada um. Na nossa época, a gente ia na casa do um, ia na casa do outro, fazia churrasco, saía junto, parecia uma família unida em casa, assim, parecia uma turma de amigos. E essa união, quando chega no futebol, e que os jogadores levam pra campo isso, então aí eu acho que as outras coisas ficam fáceis de acontecer. E foi isso, foi em 77, foi em 78, em 79, em 80, o Vila mudava e só contratava jogador que encaixava no perfil. O jogador, quando chegava no Vila, ele se ambientava na mesma hora, porque todo mundo recebia bem, todo mundo... E tinha aquela união, a união dos jogadores do Vila era impressionante, era uma família mesmo o Vila 9. Isso aí eu acho que era 30%, é porque se você pegar os outros times, tinha muito time bom, tinha muito time bom. O time do Goiás mesmo era um time bom, o Goiânia tinha um time bom, o Atlético, o Rio Verde, a Napolina, os times eram bons, era tudo nivelado. E o Vila, eu acho que se deu bem e mais por isso. Além de ter um time bom, tinha a torcida que empurrava o time. E que lembranças você tem, Zé Henrique, falando aqui de cada um dos campeonatos, do teto do campeonato, que lembranças você tem do campeonato de 77? 77, eu lembro que, assim, eu não participei da final, eu joguei poucas partidas, tanto é que eu machuquei no começo, depois joguei poucas partidas, mas era um time bom, um time... E o time do Goiás também era muito bom, foi a decisão Vila-Goiás. Mas eu lembro do jogo que, eu não sei se foi 3x2 que o Vila ganhou do Goiás, foi um negócio assim, Toninho Almeida fez um gol, Humberto Ramos, não sei se o Paulo Moisés, o outro... Eu só sei que o time do Vila tinha um time bom e o time do Goiás era um time bom também. Só que o Vila, que eu tô te falando, era diferente, o Vila, a torcida empurrava, os caras partiam pra cima, e realmente o pessoal tinha um receio do Vila antigamente, tinha. E do Brasileiro, você se recorda de algum jogo especial daquele ano de estreia do Vila Nova? Ah, lembro, assim, o Brasileiro eu cheguei a jogar mais a partir de 78, né? Quer dizer, de 78 é porque o Vila, eu não sei se o Vila disputou o de 77. Disputou o de 77, vocês têm mais dados e vocês sabem. Mas em 78 já mudou o time, eu acho que era 64 times na época, o campeonato era muito bem disputado, formavam grupos de... era 40 times, depois passou pra 60 e pouco, formava grupos de 10, pegava o Norte, o Nordeste, depois o Sul, e era aquele negócio de classificação. Mas o Vila fez umas campanhas boas no Brasileiro, principalmente em 79. O Vila tinha um time muito bom, chegou a segundo do grupo, não sei. Eu não tenho os dados, sim, porque eu não lembro bem. Mas o Vila em 79 fez um bom campeonato brasileiro. Em 79, você citou, o Vila ficou num grupo impresso que classificou Cruzeiro, Vila e Goiás, né? Inclusive o Goiás também conseguiu classificar naquele ano. Eu acho que foi naquele ano que teve a briga aqui do... Isso, a briga do Cruzeiro e Goiás. Até o Vila tava jogando com o Atlético Mineiro, o Mineirão e o... E o Goiás com o Cruzeiro, o Serra Doura. E foram expulsos 14 jogadores. É o recorde, inclusive até hoje é o recorde. O Vila empatou em BH lá 0x0 com o Atlético Mineiro e é que não lembra o jogo. O Goiás ganhou de 3x1. 3x1, né? É, foi o Zé Antônio. Porque depois eu cheguei a jogar com esse pessoal no Cruzeiro. É porque em 89 eu fui pro Cruzeiro. Era o Zé Antônio, o Zezinho Figueroa, o Nelinho, esse pessoal tudo. Aí eu cheguei a jogar com esse no Cruzeiro. No Tetra, acredito que em 80 foi o melhor momento, o momento que você foi mais participativo. Quando você foi artilheiro do time. Foi o mais importante, vamos dizer assim. É, em 79 eu já joguei o campeonato inteiro. Ah, não, em 78 eu joguei o campeonato inteiro. Só na final do campeonato é que eu não joguei. Ele jogou o meu irmão no meu lugar. Por quê? Porque o Jair o Taté era o treinador. Jair o Tom Santos. Jair o Tom Santos. Aí, como o Goiás tinha um baita do meio campo, era Matinho, Alexandre Bueno e Pastoril. Chegou no vestiário, eu tava escalado pra jogar. Aí, as histórias até engraçadas, né? Aí chegou no vestiário lá, o pessoal já chegou aí e vai ter surpresa aí. Vai ter surpresa. Por quê? Porque o meu irmão jogava no meio campo e meu irmão marcava pra caramba. Marcava e o meio campo do Goiás era muito bom. Foi numa questão tática. Entendeu? Foi numa questão tática. Aí o Jair resolveu colocar ele pra marcar o Alexandre Bueno. Porque o Alexandre Bueno, quem viu jogar, não sei se vocês lembram, vocês estão novos, mas o Alexandre Bueno jogava muito. E o Pastoril nem se fala, né? E o time do Goiás é um big de um time. E eles me tiraram e colocaram o meu irmão no meu lugar. Justamente pra ficar em cima do Alexandre Bueno. E o Luiz Dario marcando o Pastoril, né? Porque as histórias de Luiz Dario e Pastoril, acho que todo mundo que mexe no futebol Goiás, vocês já sabem, né? Aquelas sutilezas. Aquelas sutilezas, entendeu? Então, aí o último jogo eu não joguei. Fiquei aí, o Danival fez o gol, nós fomos bicampeão. Até o meu irmão, no final, sofreu um pênis, porque ele tinha muito folha, ele corria o meio campo todo, entendeu? E o Vila foi muito bem naquele jogo lá. Aí em 79 eu já joguei, joguei, assim, em 78 também. Em 79 e em 80, né? Também já que eu joguei o campeonato. Em 80 eu acredito que foi o ano mais decisivo, porque você foi o artilheiro do time, né? Com 18 gols. Foi, foi. É, 18 gols. Então, assim, o quanto era importante pro Vila ser tetra? Porque a gente acompanhando algumas entrevistas, a gente via, assim, o quanto foi importante ser tri na década de 60, no início da década de 60, que foi o momento em que o Vila teve o boom. O boom, foi isso mesmo. Ser tetra campeão, o que, como é que estava a cidade, como é que era o ambiente, o contexto da torcida, a rivalidade entre os clubes que não querendo deixar o Vila ser o tetra? Eu acho o seguinte, assim, eu acho que pra, é, é, pro jogador na época foi a consagração, né? Assim, você poderia, é, é, poder quebrar um recorde. Conheci a turma de, é, que foi campeão em 63, tinha o Pedrinho, o Zezinho. Alguma brincadeira, assim. É, era, era tudo amigo da gente. É, aí nós chegamos ao teatro da campeonato, foi uma coisa maravilhosa e na época, quem vê o, 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 o estádio Serra, a Serra Dourada dava, o que, eu acho que 60 mil pessoas, eu acho que a final de 78, não sei se foi 75 mil pessoas, 74, entendeu? Os, os campos ficavam lotados, é, é, e, e não era só o Vila, era, era, era o próprio campeonato goiano, é, que era um campeonato competitivo, entendeu? Era um campeonato competitivo, é, o Rio Verde sempre tinha um time bom e Tubiara sempre tinha um time bom, então o campeonato goiano, ele era, ele era, ele era recheado, assim, de time bom e que era uma coisa motivadora mesmo. E, então, isso aí, acho, acho que ficou muito marcado, hoje não, hoje o campeonato vai, aí tem dois times, você já fala assim, ah, vai ser Atlético-Goiás, aí vai ser, antigamente não tinha isso, porque todos os times eram, eram, eram nivelados, entendeu? Zé Henrique é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias e daqui a pouco, na reta final do programa, vamos querer saber histórias das suas passagens pelo Grêmio, pelo Cruzeiro e você foi campeão também pelo Atlético, daqui a pouquinho, ok? Ok. Zé Henrique conosco, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo, Gerlieser Paulo. É isso aí, Rafael Bessa, e você amigo ouvinte, não saia daí que a gente volta, já, já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Gibrair é um dos grandes nomes da história do Vila Nova Futebol Clube. Nascido em Minas Gerais, ele veio para Goiás para jogar no futebol a Napolino. Posteriormente, se transferiu para o Clube Colorado, onde foi personagem decisivo para a conquista do tricampeonato entre 1961 e 1963. O craque foi apelidado de Pérola Negra, pelo saudoso narrador da Rádio Brasil Central, Antônio Porto. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, para relembrar um dos personagens importantes na história do tetracampeonato Colorado, Rafael Bessa. E a Colatex Pintando com Arte nos ajuda a reconstruir a história e a reviver momentos marcantes do futebol goiano. Colatex Pintando com Arte, Geliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Zé, e como foi para você, quando você saiu aqui do Vila Nova, pela primeira vez, para ir jogar fora, para ir jogar no cruzeiro, que você se recorda dessa sua experiência lá em Minas Gerais? Assim, eu só vou contar a minha trajetória, assim, né? Aí, no começo de 80, aí nós fomos jogar, o Vila foi participar de um torneio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Naquela época o Operário tinha um time bom lá, jogava manga. Não, o manga já não estava mais lá, mas o Operário tinha um time bom, o Operário do Mato Grosso do Sul. E nós fomos participar de um quadrangular lá. Aí nós jogamos lá e o Espinosa, o vó de Espinosa, era olheiro do Grêmio. E ele tinha ido lá para me olhar, jogar. Aí foi, olhou jogar, viu jogar e me levou para o empréstimo lá para o Grêmio. Aí eu fiquei seis meses lá, foi seis meses. Aí eles mudaram de treinador lá e o Vila me queria de volta. O Vila me pediu de volta não entrar em acordo lá para me comprar, entendeu? Porque eles queriam me comprar na época, mas não entraram no acordo, não sei se é a proposta, porque naquela época você não ficava sabendo de proposta, ficava sabendo, né? Mas não sabia, eles não te contavam quanto era. Aí eu peguei e voltei aqui, acabei para disputar o Campeonato Goiano, nós fomos campeão. E logo em seguida, e logo em seguida apareceu o Cruzeiro. Aliás, não apareceu o Cruzeiro, apareceu o Múster da Espanha na época. Aí até o Vavá, que era olheiro do Múster aqui, chegou, a gente estava no treinamento e chegou a conversar comigo, olha, a gente está pretendendo você aí, mas vamos... Aí eu fui, comecei lá com a diretoria, era o Osvalde Souza, só que você vê as contradições, umas coisas que aconteciam antigamente, aí o meu passe estava estipulado, eu não lembro a moeda na época, se era Cruzeiro, se era... Estava estipulado em 12 mil. Mas como o Vavá veio e eles viram que era para a Espanha, aí eu diria, eles pediram 25 mil na época lá, eu não lembro a moeda que era. Aí eles pegaram e desistiram, né? Aí o Erivelto, aí o Vila acabou não ganhando quase nada no negócio, foi um negócio mal feito assim, que eu vou te falar uma coisa. Aí o Erivelto, ele estava emprestado para o Vila e era do Cruzeiro. E o passe do Erivelto, eu acho que era 10 mil na época lá, e o meu 12. Acabou o Vila não pegando dinheiro nenhum. E sendo assim que o Erivelto já... Não é que estava em final de carreira, mas já estava quase parando de jogar futebol. E eu era um cara que tinha o quê? 22 anos, entendeu? Aí eles pegaram... É me trocando pelo Erivelto, entendeu? E pegando um... Olha que negoção que foi feito. É deixar de vender, entendeu? Aí eu já ia sair mesmo, né? E fui para o Cruzeiro. Fiquei lá até o final de 82. Depois fui para a Ferroviária de Araraquara, era o Diário de Lameira, o treinador. Aí no Cruzeiro, a fase no Cruzeiro é o seguinte, foi muito ruim, porque o Cruzeiro estava numa crise financeira danada, não pagava, atrasava pagamento, não estava boa a fase no Cruzeiro, né? E os jogadores que estavam lá já estavam tudo querendo sair, porque não recebia. E antigamente tinha muito esse negócio, né? Aí estava o Abel, era o zagueiro lá do Cruzeiro até, o Abel, jogava com o Mércio e falava, ô, Zé, você quer ir para o América do Rio? Eu falei, Abel, vamos ver também, lá para o América. Aí apareceu a Ferroviária, que estava um time organizado, organizado para disputar o Campeonato Paulista, e que teria... Aí era o Diário de Lameiro, aí estava lá o Marcão, o Centroavante, o Bozó, o Júnior agora, que é o treinador, o... Treinou o Sanz agora, o coisa, o Dorival Júnior, entendeu? Subindo o Dudu, ele estava subindo. Montaram um big de um time lá, e nós chegamos em quarto lugar no Paulista, que aí a Ferroviária foi disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez nessa época. Aí depois apareceu a proposta do Vila, eu peguei e voltei para o Vila. Voltei para o Vila, aí chegamos em 83 aqui, o Vila tinha acabado de ser campeão em 82, mas tinha desfeito o time todinho também. Aí em 83, por aí, já tinha desmanchado o time, aí cheguei, disputamos 83 e 84. O Vila já montou um time para ser campeão, na fama campeão. Em 85, só ficou eu e o Paulo Nelly. Aí em 86, apareceu o Santa Cruz. Eu fui lá para o Santa Cruz, disputei o Brasileiro lá. O Brasileiro lá. E depois, eu estava emprestado pelo Vila, voltei para o Vila, depois eu fui vendido para o Atlético. E no Atlético Goianiense, Zé, quais são as suas lembranças da sua passagem? Ah, foi muito boa, foi muito boa. A única lembrança ruim que eu tenho no Atlético, assim, não é nem lembrança ruim, não é o Atlético, entendeu? Quando eu fui contratado lá pelo Atlético, lá, aí foi eu na época, não sei se foi o Marinho, não, o Marinho já tinha ido, o Marinho que jogou no Vila, foi o Clóvis, o Clóvis, quem é mais? O Paulo Nelly, é que estava também lá. Aí o time estava bem entrosado. Aí chegou o Rui. O Rui, ele foi preparador físico quando eu estava no Cruzeiro. Ele passou, assim, muito rápido lá no Cruzeiro, como preparador físico. E aí depois, ele até chegou a ser treinador do Cruzeiro, uns cinco anos depois, Rui, esqueci até o nome dele, assim, completo. Aí quando ele chegou aí no Atlético, ele chegou, querendo se impor, assim, impor lá, aí afastou. Eu, Ticão, quem mais? O outro, rapaz. Tinha outro jogador, mas não me lembro. Afastou uns cinco jogadores lá, e o time estava bem. Mas só que ele chegou e já falou assim, ah, não, ele quis impor o corredor. Aí o time bem. Olha, não, 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 tá, afastou o Ticão, afastou coisa. Beleza, aí o time só começou a perder. Aí ele caiu. Aí o Atlético pegou, contratou o Roberto Oliveira, que pegou e retornou nosso, todo mundo pro elenco. Aí o time já pegou embalo de novo e acabou sendo campeão. O Atlético foi bom demais. Tinha o Zé Martins de Souza Zenha, um dirigente que, pelo amor de Deus, o Pitch também foi um dirigente na época lá no Atlético. E eles jogaram tudo em cima do Atlético. O Atlético, na época do time lá, não tem nada a reclamar. Os caras trabalharam pra ser campeão mesmo. O time estava muito bem organizado. O Pitch, o Zenha, o Odilon. E o pessoal organizou o Atlético, montou um baile de time e acabamos sendo campeão. O seu pai fez uma história no Goiânia, o seu tio também jogou no Goiânia. De certa forma, foi alguma frustração pra você nunca ter jogado no Goiânia? Até porque, assim, não chega nem a ser uma frustração. Foi questão de oportunidade mesmo. Não teve. Não teve, porque, assim, não teve nem convite de nenhuma parte, entendeu? É porque, assim, poderia, no fim da minha carreira, ter jogado no Goiânia, entendeu? Mas, assim, não houve convite e aí acabou acontecendo as coisas. Assim, eu poderia até jogar no Goiânia. É um time totalmente simpático, entendeu? Totalmente simpático. Gosto do Goiânia até hoje. Poderia estar de volta aí, mas eu poderia ter jogado. Mas uma frustração não chegou a ser, não. Foi as oportunidades mesmo. Talvez na época, se eles tivessem feito o convite, eu poderia até ter jogado. E seria o maior prazer ter jogado no Goiânia. Até porque os torcedores mais antigos do Goiânia, esses torcedores lá do Goiânia mais antigos, eram todos amigos meus de infância. E você encerra a sua carreira no Itumbiara. Como é que foi, Zé Henrique? Não, eu já tinha até parado de jogar bola. Você parou no Atlético? É, não é, não é. Chegou no final do ano, falei, ah, não, eu vou parar. Aí eu já tinha parado, já não estava nem treinando mais, já tinha uns dois, uns três meses. Chegou o Nivaldo, que era presidente do Itumbiara, me insistiu comigo. O Tadeu Carvalho, veio com ele aí. O Tadeu Carvalho foi preparador físico meu no Vila, na época do teto da campeonata. Foi preparador físico no Vila há muito tempo. Aí veio com ele, não, vamos pra lá, a senhora joga esse campeonato. Aí eu acabei indo. Aí depois resolvi encerrar mesmo a carreira. Zé Henrique, nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e Suas Histórias, foi campeão com Vila Nova de 77 a 80, conquistou também o título de 1984, vestindo a camisa colorada e, por último, encerrando no Atlético com o título de 1988. Muito obrigado pela sua presença aqui no Futebol de Goiás. Você efetivamente tem raízes. Nesse futebol goiano, se não bastasse as suas atuações, tem também raízes familiares. Obrigado, Zé Henrique. Obrigado a vocês, até porque eu acho que foi um prazer demais. Eu não sabia que vocês estavam fazendo esse trabalho. Nós encontramos naquela festa no Vila lá. E hoje a gente batendo papo aqui, eu acho que é uma coisa emocionante, é uma coisa que eu acho que vocês estão resgatando isso aí. Vai ser uma batalha difícil pra vocês, como a gente estava conversando antes aqui. É porque não tem dados, tem que correr atrás, entendeu? Eu acho que esse trabalho de seus é difícil demais, mas eu tenho certeza que vocês vão realizar isso aí e vai ter um conteúdo de informação aí que eu acho que ninguém no Brasil vai ter. É porque vai ser muito difícil pelos dados que você tem, mas eu tenho certeza que conversando com um pro outro, eu acho que isso aí é uma batalha de vocês. e eu espero daqui a um tempo vocês falarem, ah, Zé Henrique, completei o negócio lá. É muito difícil, mas eu tenho certeza que esse trabalho que vocês vão fazer é de uma grandiosidade assim, estupenda, entendeu? Eu acho que vocês têm que correr atrás e eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso. Obrigado, Zé Henrique, João Paulo, Gerlieser, Vinícius, no Futebol de Goiás e suas histórias na edição de hoje. Mais uma bela história de um grande personagem do futebol goiano e encerramos mais uma edição com o quadro Museu do Gol. É gol, que felicidade. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do Futebol do Futebol. Oito minutos, o Clássico do Homem vai sair, pode marcar a ponta de graça. É gol, que felicidade é gol. de Museu do Gol Atlético e Vila Nova protagonizaram grandes jogos durante as décadas de 1960 e 1970 quando viviam o clássico das multidões no estádio olímpico no século XXI muitos artilheiros ganharam destaque neste duelo, em especial o goleiro Márcio, autor de belos e decisivos gols, como em 6 de fevereiro de 2010 na vitória rubro-negra por 3x1 em partida válida pelo Campeonato Goiano Ronair Mendes narrou assim 33 no segundo tempo 2x1 para o Atlético e o Dragão ensaia o terceiro gol Márcio goleiro para a perna direita aliás, Márcio goleiro para a perna direita é Márcio quem vai para a bola o goleiro é o artilheiro pode chacoalhar o Atlético de novo o Márcio atirou, chacoalhou gol, gol 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 do Atlético Grita galera bonita É cubro negro É cubro negro É cubro negro É do Dragão, é do Atlético Márcio Cobrando falta Demais o gol que ele faz É uma loucura essa figura Márcio 33 do segundo tempo Ele mandou Uma paulada Para o fundo do gol do goleiro Um canhão Para o fundo do gol do goleiro É o terceiro gol do Dragão Dragão é show Dragão é gol Márcio não falha Márcio chacoalha o coração Do Sebastião Barreto Atlético 3 Vila Nova um golaço Para não demorar Só uma cervejaça Uma cervejaça Atlético 3 Vila Nova 1 E a galera vibrou A bola entrou E a rede Chacoalhou Chacoalhar 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 E eu quero ver Parabéns lá Fica por aqui a edição de número 36 do programa Futebol de Goiás e suas histórias Acesse www.futeboldegoiás.com.br e confira os dados e curiosidades do nosso passado Entre em contato e nos ajude a resgatar a origem de nosso futebol Tenha um bom domingo E até o próximo final de semana Na barreira confusão é geral Atenção Preparou Correu E chutou E chutou E chutou E chutou E chutou E chutou Obrigado.